Muito feliz, essa é a minha segunda Copa América que eu ganho com a seleção brasileira. É especial esse título, ainda mais aqui na Colômbia com a torcida presente, mas eu acho que é um trabalho que a gente tem feito com a PIA já de três anos e a gente está muito feliz com o resultado. Eu volto para o meu clube, volto para o Arsenal na Inglaterra agora, a gente vai começar a liga e eu espero manter esses jogos, continuar jogando bem. Sim, sim, está bem perto, a gente só tem um ano para se preparar e em breve a gente vai estar treinando novamente, jogando novamente com a seleção brasileira. Muito feliz, acho que a gente fez uma boa Copa América, não tomou nenhum gol e acho que isso mostra o trabalho da equipe, está todo mundo junto para defender e chegar ao título. Acho que é bem legal ver isso, acho que foi uma festa bonita para o futebol feminino e eu fico muito feliz de ver o futebol feminino aqui no continente sul-americano bem valorizado. Por supuesto, trabalhamos para isso, para sempre estar no topo, então acho que o trabalho vem sendo para isso. Queremos cada vez mais colocar o nome do Brasil arriba, que é onde merecemos estar. Eu acho que sabemos que é um partido muito duro, mas nós estávamos muito centrado no que podemos fazer defensivamente, não tomamos nenhum gol em toda a competição, então acho que nosso foco era esse, porque sabemos que se não tomamos nenhum gol, saímos daqui campeões. Então acho que isso é feito, então estávamos muito centrado em defender muito bem, porque sabemos da qualidade que tem a Colômbia e podemos sair daqui com o título porque fomos muito eficazes na defesa. Eu estou aqui muito agradecida por toda a aficiência, por todo o carinho que recebemos em todas as cidades que passamos, em Armenia, em Cali, agora em Bucaramanga. Então acho que agradeço, mesmo que a torcida, a aficiência não era para nós, mas o futebol feminino merece tudo o que eu fiz, a festa que eu fiz, e que segue assim, que cada vez que jogam as mulheres, as chicas, que a aficiência não esteja plena, porque nós merecemos. Hombre, sabemos da qualidade que tem a Colômbia, que fez uma grande Copa América, não é a toda que estava na final, então acho que é um equipe muito grande, que ainda há muito para dar, aí no Mundial, estou segura que vai dar muito trabalho, porque tem um grande equipe, com Caicedo, com Mayra, com Leicic, com todas as demais, tem um grande equipe, e aprobado hoje, que foi muito difícil, mas estávamos centradas em nosso trabalho para sair de hoje campeonas.